Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo do Mufolhas. Hoje eu venho falar-vos acerca dos projetos de leitura em que eu decidi participar este ano. Muito mal e porcamente, adiando-vos já, mas decidi então falar-vos acerca deles um pedicito. Ora lá, eu este ano decidi participar em dois projetos de leitura. É algo que eu não costumo fazer. E não costumo fazer por um motivo muito simples, totalmente inexplicável. Eu nunca consegui explicar isto. Sempre disse que haveria algum psicólogo por aí capaz de me dar a explicação, mas nunca aconteceu. Eu sou aquela pessoa que quando faz uma TBR, portanto, quando reúno uma lista de livros que quero ler, perco muito tempo, perco à vontade, às vezes dias, a fazer a TBR, com muito empenho, com muita força, muita dedicação e no final, quando a TBR está feita, eu olho para ela, olho para o lado e penso, não apeteço de ler nada disto. Não, não, não quero ler isto, vou ler outro qualquer. E é isso que eu faço. Aquela TBRzinha que eu perdi imenso tempo a fazer, acaba por, de repente, não me parecer nada interessante e eu pego noutra coisa para ler. Eu costumo brincar com a situação e dizer que ninguém manda em mim, nem mesmo eu, porque, no fundo, é isso que acontece. Mas, decidi, então, este ano participar em dois projetos de leitura, um deles porque, na prática, não é um projeto de leitura, que é o projeto da Soberana da Noite, eu acho que é a Mafalda, que fez um projeto em 2019 que se chama Bookshelf Cleaning e que, muito basicamente, não tem tema, não tem obrigações nenhumas, mas consiste em tentar dar prioridade de leitura a livros que estejam na nossa estante parada há mais de um ano. E, sempre que lermos um desses livros, usarmos a hashtag Bookshelf Cleaning, identificá-la, para ela ver, bom, essas coisas assim, ela também tem um grupo no Facebook para o efeito. E esse, eu acho, que é um projeto, uma iniciativa, ou seja, que até é relativamente fácil de todos aderirmos porque quem é que não tem, haverá. Mas quem, e eu já fui uma dessas pessoas, mas quem é que não tem livros há mais de um ano parados na estante por ler, eu acho que toda a gente tem pelo menos um e eu sei que tenho aqui livros que datam de 2014. 2014 foi o ano de viragem nesta coisa dos livros e foi o ano em que eu comprei mais livros e foi o ano em que tudo escambou e eu nunca mais consegui acertar o passo às coisas. Então, eu sei que eu tenho aqui livros desde essa altura. E eu, quando me propus a participar nisto, o que eu fiz foi uma TBRzita. Eu peguei em alguns livros da estante que levei para o meu quarto, que eu já vos vou mostrar a seguir quais são. Olho para eles todos os dias e, portanto, estou determinadíssima a lê-los. Eu vou buscar. Eu, na altura, fiz, então, uma pequenina TBRzita de 5 livros que levei, como vos disse, para o meu quarto. Todos os dias olho para eles. com o objetivo de os ler. Eles estão todos aqui há mais de um ano. Um deles já o li. Li-o no ano anterior. E foi, então, O Lago Perdido. A Sarah Edison Allen foi, até agora, o único livro desta pilha escolhida propositadamente que eu li. Claro que, entretanto, li o... A Vida Contada de A.J. Fickrick. Também estava há pelo menos 2 ou 3 anos no estante por ler e também conta para esta coisa do bookshelf cleaning. Mas, os restantes 3, 4 livros que eu vos quero mostrar são livros que quero muito ler. Por algum motivo foram ficando para trás. E um deles... Olá, gatinho. Ai, se és bom. Um deles é o É o meu destino, de Leslie Pierce. Este é o terceiro livro da trilogia da Belle. E o motivo pelo qual eu ainda não li é muito simples. Eu gostei muito da Belle. Eu gostei muito da história da Belle e do Etienne e de todas aquelas... Aquelas personagens. Lembro-me daquela história e daquelas coisas todas que aconteceram como se tivesse lido ontem. E fiquei satisfeita com o final. Então, estou um bocadinho... Sem vontade. Mas vai acontecer. Para além de que... Pronto, é Leslie Pierce, não é? Depois, outro dos livros escolhidos foi A Quimera de Praga, de Lainey Taylor. O primeiro livro numa trilogia que é favorita de muitas pessoas e de muitas pessoas que eu admiro neste mundo dos livros. Comprei a trilogia toda na Feira do Livro por culpa do Pulga. Eu que não tenho a certeza se foi por culpa do Pulga ou não. Mas eu comprei a trilogia toda na Feira do Livro e ainda não lhe peguei. É fantasia e é daquelas coisas. Toda a gente diz que ele é fantástico. Peguei também um livro da Dorothy Comson que também já está há muito tempo cá em casa por ler. Ainda é destas edições coloridas que a Porta Inditora fazia. Então, O Outro Amor da Vida dele acho que é um dos livros dela com uma vertente mais de thriller. Também já está. Seguramente. Eu não sei. Eu acho que este também veio cá para casa. Primeira edição. 2012. Eu não quero dizer que o comprei em 2012 porque isso seria muito, muito vergonhoso. Mas ele já está cá há muito tempo. E depois, A Doçura da Chuva de Deborah Smith não está cá assim há tanto tempo em comparação com outros. mas Deborah Smith é uma autora que eu gostei. Eu li Os Segredos do Passado. Eu acho que é Os Segredos do Passado dela. Eu gostei muito. E A Doçura da Chuva é um livro que toda a gente diz que é muito bom. Que é um dos melhores dela. Eu tinha aquela edição original da Bertrand muito gira. Só que eu tinha a edição de bolso e eu queria o grande. Não encontrei lá nenhum. Já sabem como é que essas coisas são. Comprei este. e já o tirei umas duas vezes desta TBR e tornei a pôr e tirei e tornei a pôr. Porque este é daqueles que eu estou mesmo muito indecisa. Portanto, esta foi a lista assim imediata de livros que eu fiz para ler para este projeto do Bookshelf Cleaning. Óbvio que eu vou retirando outros para ler mas estes são aqueles que obrigatoriamente eu gostava de ler no ano de 2020 para este projeto da Mafalda. acerca do segundo projeto que é de facto um projeto de leitura é o projeto da Maria João Covas e da Maria João Diogo aqueles projetos das estações o A Ler Vamos. Eu participei como espectadora do A Ler Vamos chamar o Outono não li nada mas adorei ver as escolhas das pessoas adorei opinar e dizer o que é que já tinha lido o que é que não tinha o que é que gostei o que é que não gostei só ali para destabilizar a cena. Mas desta vez como ia voltar ao trabalho ia ter mais tempo para ler decidi participar o que é que acontece não é? É que o projeto começou no dia 21 de dezembro e a primeira fase vai terminar a 20 de janeiro já está quase e eu só comecei a ler há uma semana há duas semanas se tanto portanto eu estou trazadíssima nisto o projeto A Ler Vamos Chamar O Inverno ao qual elas digo já acrescentaram um QB porque aparentemente só eu é costo do inverno QB quanto basta qual quanto basta de inverno é inverno porra venham e ninguém mete vamos chamar o verão QB mas pronto só naquela só naquela Marias a primeira fase vai de 21 de dezembro a 20 de janeiro está quase a acabar e consiste então em ler o I o N e o V a segunda fase de 21 de janeiro a 20 de fevereiro é R N e a terceira fase de 21 de fevereiro a 20 de março O e o Q e o B e eu vou então agora mostrar-vos qual é que é a minha TBR para este projeto de leitura que é B esta foi uma daquelas TBRs em que eu perdi muito tempo para escolher os livros e agora que a primeira fase já está a terminar eu dou por mim sem ter lido nada porque eu pronto faço as coisas ao contrário não é a letra I o livro que eu escolhi para a letra I e nós podíamos escolher com base na primeira letra do título ou dos nomes dos autores primeiro nome e apelido eu escolhi uma inspeção do Josh Mallerman que eu já vos falei dele no vídeo de book haul eu escolhi este para o I ainda não li a maioria das pessoas já está a terminar a primeira fase e eu ainda não li o I para o N eu escolhi o Nunca Digas Adeus da Leslie Pierce mais um dela que está por ler um que não é histórico portanto é um contemporâneo também eu não li mas para o V eu escrevi a vida contada de AJ Fickery que já li portanto eu comecei ao contrário comecei pelo V porque eu comecei a ver que as pessoas estavam todas estavam a baralhar as letras e eu pensei uou mas se a gente pode baralhar as letras isto já me dá assim outra vontade e peguei neste porque era o mais pequenino a meio de decoração vocês já sabem mas entretanto não li nem o N nem o I isto termina no D 20 não sei se vou conseguir ler algum destes talvez pegue no da Leslie já mas pronto enfim este foi o IUNV o EUR IUN foram escolhidas as escolhas foi então o Enchamas do Thomas Anger que é um thriller penso eu e tem aqui um blurb do Stig Larsson Stig Larsson que estúpida uma comparação com o Stig Larsson mas pronto este é o meu E o meu R é A Rapariga da Carta que é um dos livros preferidos arrisco-me a dizer sei que ela gostou muito da Jojo e portanto nestas coisas todos nós temos aqueles amigos cujas opiniões nós valorizamos imenso e a Joana é uma delas portanto A Rapariga da Carta veio a Rapariga da Carta veio para esta TBR e o meu N é O Livreiro de Paris de Nina George está aqui o meu N que eu sei que também é um livro que a Joana gostou muito perdão e é um livro sobre livros e sobre livrarias e esta é a segunda fase do projeto que também está quase a começar depois para o O KB eu escolhi O Homem dos Sassurros que vocês sabem que eu estou morta por ler quero mesmo muito ler isto toda a gente é unânima em dizer que este livro é muito bom portanto quero imenso lê-lo o meu Q já não tem assim tão boas opiniões e vai ser daqueles que eu se calhar vou mudar talvez com a Quimera de Praga que é A Química dos Nossos Corações de Crystal Sutherland eu comprei este na Feira do Livro e eu penso que seja um Young Adult um básico de se ler mas cujas opiniões não são assim eu acho que na altura em que isto saiu eu recordo-me de algumas opiniões serem assim muito boas e outras muito más e eu nestas coisas de 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 estava a faltar a palavra nestas coisas de extremos eu costumo ficar ali assim meio baralhada portanto este é o meu Q e o meu B porque tem que haver um B é o branco ósseo que também já vos mostrei no livro de book haul que também é um que eu tenho muita muita vontade de ler este QB para mim pronto já tem-me um bocado como a tendência é de que eu não vá cumprir nada disto não estou muito preocupada fico feliz eu fiquei tão feliz por ter lido o V que vocês nem fazem ideia tão feliz tão feliz porque eu nunca cumpro nada destas coisas e fico realmente muito feliz por estes por estes projetos irem aparecendo porque me obrigam obrigam desde que eu me obrigo a mim própria a ler coisas as que já estão há muito tempo paradas na estante como foi o caso aqui do AJ Fickery e como é o caso de alguns aqui que já estão aqui há seguramente mais de um ano portanto quase todos os livros que estão aqui para o projeto das Marias dá para o projeto da Mafalda porque são livros que já estão quase todos aqui há mais de um ano com exceção destas novidades da Top Seller e do Inspeção portanto pronto era isto eram estes são estes os dois projetos que eu estou a participar de momento que eu quero continuar a participar quando chegar ou vamos chamar a Primavera aí eu quero mesmo participar a sério porque Primavera é a minha estação do ano preferida quero ver se vão pôr um QB aí podiam pôr um QB porque vamos chamar a Primavera QB por causa das alergias podia haver um QB aí mas realmente os Qs são muito difíceis de encontrar nas estantes os Qs os Ks o V também houve muitas pessoas com dificuldades com os Vs agora digo-vos uma coisa os R's é básico porque a quantidade de livros que há que começam com a Rapariga as Raparigas são imensas eu qualquer dia faço assim um vídeo a mostrar-vos todos os livros que eu tenho que começam com a Rapariga é isso que eu tinha para vos mostrar digam-me cá em baixo quais são os projetos em que vocês vão participar há imensos para todos os gostos para todos os tipos de leitores e é isto que o Booktube tem de bom e os blogs e a nossa comunidade porque há projetos para tudo e mais alguma coisa e só não lê quem não quer não há desculpas portanto é isto digam-me cá em baixo tudo e até ao próximo vídeo do Mil Folhas tchau